Aí galera, agora vem a parte 2 do vídeo, parte 2, o bananinha soldou pra mim, ele aqui ó, na morse assim, ali e passa desbaixo aqui ó, tá quente É, ele soldou dois parafusos já, já tá marcado na posição já, e agora eu vou... Aqui eu passo a lixadeira como se fosse cortando mesmo, ou só... Flap Só flap, abaixar bem mesmo né, aí galera, solda aqui Não precisa abaixar tanto não Oi? Não precisa abaixar muito não É só pra ficar escondido por dentro do banco mesmo né? É Beleza, o disco VAP aqui, vou trocar o bagulho aqui ó, vou trocar o bagulho aqui Aí, aí rapaziada, trocar aqui já Vou trocar o disco do flap, isso aqui é pra serpa da caba minha, tá galera? O disco VAP, sei lá como é que o nome desse negócio, mas... Tá bom, daqui a pouco o banco da motinha já tá pronto, praticamente Ai caramba... Ai meu Deus do céu, acho que eu coloquei o lado do contrário É rapaz, eu já coloquei o lado errado já, eu já tô fazendo tudo errado, rapaz E aí depois que a gente terminar de montar esse banco, a gente já vai ligar e já vai dar uma volta na motinha Aí vocês vão ver como é que se faz, vamos dar uma motinha Bora dar caba mesmo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom... Tá bom, tá bom, tá bom... E aí, rapaziada, agora tá prontinha a peça. Como tá muito quente, nós pegamos o alicate, alicate, ó, o porquinho aqui já tá no lugar, no esqueminha, porquinho no esqueminha. Aí, rapaziada, a porquê já não esqueminha, ó, ela tá no esqueminha, porque quando tá muito quente, eu pretendo não pegar agora, né, não queimar a mão, né. Ai, caraca. Pegar aqui. Eita. Beleza. O dinheiro da NASA. Bora fixar isso aqui no banco, rapaziada. E agora vocês vão entender o porquê, mas vou antes de... Tá, ai meu Deus do céu, Luizona, na cara, TPS tá ali. Não é TPS? Você não mostrava o trem aí, hein, mano? É, você vai ficar tranquilo que a máquina não tá revelada ainda não, mas a galera tá curiosa. Ah, galera... Vou revelar a máquina não, mas se vocês quiserem participar do negócio pra ver o que que tá acontecendo agora, link na descrição ou nos comentários. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Nossa. Ai, meu Deus tá quente. Tá quente, eu vou fixar esse banco aqui. Uh! E aí, galera, eu vou pegar os parafusinhos ali e já volto a mais filmagem pra vocês. Não, eu já vou fixar já pra vocês. Eu vou fixar. Calma aí, galera. Calma aí. Que eu não sou mestre ainda não. Não sou que nem o bananinha que faz as coisas em dois minutos. Vai, bananinha. Oi. Ai, caraca. Caraca, viado. Tava com o parafuso agora há pouco, mano. Nem eu lembro onde eu enfio o parafuso. Às vezes eu acho que eu tô com problema de Alzheimer, mano. Caraca, TPS. Tô com Alzheimer, TPS. Caraca, mano. Eu tava com dois parafusinhos pretos. Ah, tá ali. Meu Deus do céu. Não sei se eu tô apto pra trabalhar com bananinha e TPS. Vai, galera. Agora eu vou furar aqui, ó. Fixar bem ele aqui. E aí o negócio tá pronto. Só que agora tem que marcar sabe o quê, galera? Onde que vai ficar? Qual posição que vai ficar? E se a gente marcar errado, errou, mano. Errou. Aí, ó. Vou marcar aqui no lugar certinho. Vou pegar a caneta lá. Ligar a caneta pra marcar. Vou te marcar no lugar certinho. Vou pegar a caneta. Vou pegar a caneta. Calma aí, galera. Vou pegar a caneta. Caneta, caneta, caneta. Vamos te marcar. Caraca, meu Deus. Eu tava com a caneta agora há pouco. Ah, a caneta aqui. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar. Bora marcar, bora marcar. Bora marcar pra gente furar. É, eu já pego a chave de Philips. Eu preciso de lá chave de Philips. Vou pegar aqui já a Philips. Pra gente já colocar no lugar. Colocar no lugar. Bora colocar no lugar. Eu já tô na motinha, tô ficando animal. 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 Pra não ficar muito na ponta também, não. Também não muito no meio. Então, a gente vai marcar aqui. É aqui, galera. Aqui a gente vai marcar. É aqui, galera. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Ai, caramba. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, nós. Aqui que eu vou fixar, ó. É aqui que eu vou fixar, galera. Já vou fixar ele. Já não foda-se. Se der errado também, deu errado. É aqui que eu vou fixar, né, velho. Fixar aqui mesmo. Fixar aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou fixar. Não vou nem calcular. Vou fixar aqui mesmo. É aqui mesmo. O que é que eu sempre trabalhei pra fazer certo. Eu estou colocando vinha lá, vinha pra derrubar o serviço. Aí você tá fazendo, tá olhando o limite, o par, não sei o que, mas o leque. E aí E aí